Vamos lá rapaziada, será que compensa a Ford Fiesta 2003 até 2008 a gasolina? Só a gasolina rapaziada, será que compensa, será que vale a pena? Você que está de olho num carro desse, num Fiestinha hatch ou sedã e quer saber se vale a pena pegar um Ford Fiesta original a gasolina então hoje eu vou explicar para vocês se compensa ou não e algumas vantagens rapaziada então fica nesse vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada eu sei que deu uma sumida aqui do canal, um pouco né rapaziada, não tanto também por conta da correria, por conta da mudança de algumas rotinas que aconteceu mas estamos de volta, hoje o assunto é muito importante para vocês que estão de olho num Ford Fiesta e está indeciso se você pega um Ford Fiesta original a gasolina ou um Ford Fiesta Flex né, etanol e gasolina qual será que compensa, será que só a gasolina vale a pena pegar? você que está de olho porque tem muitos Ford Fiesta 2003 principalmente que são só a gasolina será que vale a pena? quais dúvidas eu devo ter? e hoje eu vou explicar para vocês se vale a pena realmente ou se não e algumas vantagens rapaziada então eu peço para vocês que fica nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo que vocês puderem agora vocês podem ser membro também do canal rapaziada fortalece o máximo que vocês puderem, compartilhe o máximo rapaziada, falo para vocês que eu gosto muito de estar dirigindo esse carro aqui toda vez que eu entro nesse carro aqui é incrível ele é super mega confortável cara eu estou acostumado sempre a andar com o Polo aí eu monto nesse carro aqui também me passa um ar de muito confortável um carrinho excelente para o dia a dia e vamos falando aí um assunto que você está muito curioso vamos saindo aí no carro vlog espero que vocês curtam, eu sei que vocês gostam bastante de carro vlog de Ford Fiesta então vamos gravando aí um pouco para vocês algum assunto referente ao Ford Fiesta muitos estão se perguntando né muitos estão se perguntando aí no canal se realmente vale a pena comprar um Ford Fiesta original a gasolina só a gasolina rapaziada, será que vale a pena? será que não? ah, eu estou com dúvida porque eu fui comprar um Ford Fiesta lá e o cara falou que era gasolina então eu fico meio com dúvida porque a gasolina é um pouco cara e tudo mais eu não sei se é bom, não sei se é vantagem todos os carros que saem hoje em dia são flex então eu fico meio assim garra rapaziada, falando logo para vocês logo de começo que você vai estar adquirindo um ótimo carro Ford Fiesta nunca sai de moda é um carro excelente para o seu dia a dia mano, esse carro aqui é top rapaziada se fosse um carro ruim eu falava aqui no vídeo para vocês não compra não que esse carro é BO mas não é rapaziada, é um excelentíssimo carro esse carro aqui você não vai ter dor de cabeça você só vai ter alegria com esse carro aqui que não quebra é um carro que ele não vai te dar manutenção motorzinho Zetec Rocam Brabo esse carro aqui cara você é louco mano não vai te deixar na mão rapaziada não vai te deixar na mão tanto por parte de motor tanto por outras partes então então vamos logo falando aí será que compensa pegar um Ford Fiesta 2003 até um 2008 original só a gasolina sim rapaziada vale muito a pena você estar pegando um Ford Fiesta só a gasolina o porquê ah mas por que você está falando isso rapaziada uma que o Ford Fiesta só a gasolina é um excelentíssimo carro por conta que a gasolina também vai ser um ótimo consumo para o seu carro né velho você vai falar que a gasolina ele vai fazer bem mais quilometragem do que o etanol então essa é uma vantagem o porquê a gasolina ela é ótima para fazer quilometragem rapaziada então muitas pessoas são acostumadas aí só colocar a gasolina no carro para fazer um certo consumo top no carro então a gasolina ela vai suprir essas necessidades sua não vai ser tanto bebão vai fazer umas quilometragem boa porque a gasolina é gasolina né mano sempre vai fazer mais quilometragem que o etanol por conta que o etanol é um pouco mais queima mais é mais explosivo do que a gasolina então a gasolina acaba ficando na frente por tanto quilometragem é claro que esses dois tipos de combustível tem as diferenças né tanto no etanol que tem uma potência no carro quanto na gasolina que tem uma outra potência no carro então sempre esses dois tipos de combustível vai ser diferenciado aí na potência mas falando para vocês vale super mega pena você pegar um Ford Fiesta só a gasolina então essa é uma vantagem rapaziada questão de quilometragem você vai andar muito mais do que o etanol e o carro a gasolina ele é sempre mais econômico do que um carro mais um carro flex ele tem suas divergências ali mas vale muito a pena cara você que está interessado em pegar um Ford Fiesta só original a gasolina e assim vale para todos os carros rapaziada lembrando vocês para todos os carros seja Ford Fiesta seja Honda Civic seja outros modelos de carros também então é um excelentíssimo carro para você estar pegando só a gasolina então essa é uma das vantagens aí você que está com dúvida aí de será que eu pego uma gasolina será que não estou com medo então rapaziada esse daí é um vídeo para vocês que vale realmente a pena você estar pegando um Ford Fiesta a gasolina originalzinho top demais é um carrinho que não deixa na mão eu falo para vocês rapaziada adquirir um carro desse só vai ter felicidade você que gosta de passear bastante com a sua família levar para todos os lugares e um carrinho excelente que peças não são caras também vai caber no seu bolso é um carro que não vai te dar dor de cabeça de nada só vai te trazer alegria para o seu dia a dia então é um excelentíssimo carro vale muito a pena você estar investindo nesse carro tanto ele flex quanto a gasolina então em questão a gasolina original é um excelentíssimo carro rapaziada pode pegar sem medo vocês que estavam com dúvida essa dúvida na cabeça se vale a pena pegar um Ford Fiesta só a gasolina então vale realmente muito a pena fechou? então vale a pena um carrinho ótimo para o seu dia a dia um carrinho confortável sem falar no acabamento aqui por dentro acabamentinho brabo demais não deixa esse carro aqui vou falar para vocês tem muitos carros que são muito mais caros que ele muito mais caro e que não tem o que esse carro tem por dentro que ele te passa um ar de conforto um ar de luxo os acabamentos são bons olha a porta tem carro que você paga muito mais caro e não tem um acabamento desse no painel no conforto e tudo mais então por isso que é bom você estar pesquisando assistindo bastante vídeo sobre esses carros para você para você ver saber as diferenças e tudo mais rapaziada então é muito top ter um carro desse aqui gosto muito de verdade mesmo para o seu dia a dia é um excelentíssimo carro então vale super mega pena você pegar o Ford Fiesta e só a gasolina não é dor de cabeça como muitos falam sempre vai ter aquelas pessoas que ficam falando mal do carro ficam falando mal de sei do que e o sempre complicado é que essas pessoas que falam mal de determinados carros ela não tem o carro e nunca passou pela mão dela ela ouviu falar de terceiros entendeu então aí acaba complicando então é bom você assistir uns vídeos que são bem direcionados assim o que é realmente o carro para você estar entendendo detalhado uma explicação mais detalhada para você estar entendendo não ficar com dúvida sobre esse carro e tem muito vídeo no meu canal aqui rapaziada sobre o Ford Fiesta para quem tem curiosidade também de comprar um Ford K também tem bastante vídeo o Polo Sedan Voyage Quadrado então tem muito vídeo top na área dá para vocês curtir lá bastante vocês vão aproveitar bastante aí os conteúdos então eu peço para vocês que fortaleça demais rapaziada e vamos que vamos não pode parar gosto muito de estar dirigindo esse carro sempre falando consumo rapaziada carro não gasta cara carro é econômico para caramba para quem gosta de economia para quem gosta de peças baratas então esse carro aqui vai caber no seu bolso direitinho foi feito para você a Ford pensou muito bem aí muitos ficam com medo de não vou pegar um carro da Ford não porque a Ford foi embora do Brasil e vai me faltar peça não vai ser um carro da hora para com isso rapaziada história de Ford Fiesta dominou o Brasil inteiro foi um dos carros mais vendidos aí e um dos carros bem é uns carros que foi bem falados assim sabe em questão de de tudo rapaziada em questão de peças de conforto de até desempenho pode ser que um ponto zero ele tenha um desempenho bem mais fraco mas é um excelentíssimo carro para você estar viajando também e tanto andando nas áreas urbanas também não fica para trás não e o vídeo vai ficando com vocês espero que vocês tenham entendido um pouquinho curtido um pouco já deixa seu like se inscreva no canal rapaziada deixa muito like e se você tiver mais alguma dúvida sobre esse carro faço vídeos detalhados para vocês explicando bem mais e é isso estamos rumo a 30 mil inscritos logo logo a gente vai bater esse número tão sonhado tão ralando demais para conseguir rapaziada faz um tempo já se Deus quiser a gente vai ralar e vai conseguir chegar fechou carinho top aí ficando com vocês para quem quer pegar se joga porque você não vai se arrepender não fechou rapaziada então é isso fique com Deus estamos juntos é nóis compartilhe o máximo que vocês puderem deixar muito like se inscreva no canal e é nóis mano e fui rapaziada e é nóis e é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma